Música A campanha é em comemoração o dia do bibliotecário, 12 de março. Para Rosa Maria, coordenadora da biblioteca do STJ, esta foi a forma encontrada para incentivar as pessoas sobre a necessidade de doarem livros. Nós sabemos que informação faz toda a diferença na vida da pessoa, seja pessoal ou profissional. E não há melhor forma de você criar o gosto pela leitura, sendo na infância, a partir dos 3, 4, 5 anos de idade. Então, a nossa preocupação é realmente despertar na criança e no jovem o gosto pela leitura. Com o tema Plante uma Semente, Doe Livros, o idealizador da campanha quer chamar a atenção das pessoas, principalmente servidores do tribunal, de que um simples gesto pode significar muito na vida de uma criança. Então a gente resolveu usar essa imagem da semente, que é uma coisa pequena, uma doação de um livro infantil juvenil, que no futuro pode virar uma árvore grande, que é criar um cidadão que gosta de ler, que é melhor preparado intelectualmente. Esse tipo de iniciativa é mostrar que o STJ é a casa do cidadão também. Qualquer pessoa pode doar. São livros infantos juvenis, história em quadrinhos, dicionários, enciclopédias atualizadas. Para receber os livros, foram colocados dois pontos de coleta. Um na entrada da biblioteca do tribunal e o outro na Praça dos Servidores. O projeto ABC Sabido, que promove atividades com alunos de primeiro ao quarto ano, na cidade ocidental, em torno de Brasília. Eu acho que as pessoas devem doar e participar dessa iniciativa, trazer os livros que vocês têm em casa, para ajudar a população toda a cada vez mais ler mais, se informar mais e ter mais opinião, ser mais cidadão, cada vez mais ativo na sociedade. Legenda Adriana Zanotto